Me chamou muita atenção hoje o relato de uma obreira, muito simples a obreira, 20 anos na igreja e está assim, aflita com o que está acontecendo, e ela disse, onde está o que esses pastores nos ensinaram, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta é contra os espíritos, as potestades, onde está o que os pastores nos ensinaram, que sempre diziam que tudo nós resolvemos no altar, no altar. Então, espiritualmente falando, a gente vê que esses pastores, em algum momento, houve uma ruptura com a vida espiritual, com o compromisso com a palavra de Deus. Houve uma ruptura com a fé, porque quando nós vivemos pela fé, nós confiamos em Deus, nós entregamos no altar, como nós ensinamos do altar, do altar, nós ensinamos que a pessoa vai vencer toda a injustiça, toda a incapacidade, aquilo que ela não pode, aquilo que ela não tem, ela não deve tomar de ninguém, ela não deve roubar de ninguém, ela deve ir para o altar, confiar em Deus. E me chamou muito a atenção essa clareza dessa senhora, muito humilde, muito simples, mas com um entendimento, uma sabedoria enorme, que está faltando, realmente. E a gente chama a atenção daqueles que têm acompanhado esses fatos, para aproveitar esse momento, porque é um momento de amadurecimento espiritual, é momento para a pessoa entender que ela tem que olhar para o Senhor Jesus. Não pode tirar o foco, ela não pode tirar o foco da sua... não pode distrair, porque se ela distrai, pode acontecer com ela uma ruptura também dos valores espirituais que ela tem guardado como um tesouro no vaso de barro. Então, isso serve para que a gente possa amadurecer espiritualmente.